O que é que o senhor pensou da morte? Não penso nada, porque nunca morri. Tenho nada que me pronunciar sobre esse assunto. Deixa-me morrer, porque depois se houver alguma coisa e eu puder dizer, eu comunico para você. Se é seu amigo, por que é que não é de comunicar? Quem nos ensina a pensar sobre nós próprios e sobre a nossa maneira de estar no mundo, merece gratidão eterna. É assim que aprendemos a descobrir quem somos. Eu acho que era um homem de grande visão e sobretudo de um conhecimento, enfim, era um espírito enciclopédico, como hoje já há poucos. Escreve muito bem e fala muito bem, é um dos grandes oradores. Eu penso que Agostinho da Silva é um orador ao nível de um padre António Vieira ou de um Santo António. Eu acho que Portugal ganhou um farol. Um farol que pode indicar pistas, destinos, orientações, para que não nos esvaneçamos no vazio completo. Para que Portugal e a Portugalidade e a nossa nação tenham ainda algumas referências. Eu acho que ele deixou-nos referências.